Ainda na cidade de Luiz Correia, um problema recorrente é a questão do lixo nas ruas. Dentre os motivos para que o lixo se espalhe pelas vias públicas, estão a ausência de coletores em quantidade suficiente nas ruas e uma consequente desobediência da população aos dias de coleta dos caminhões do serviço de limpeza. O trecho urbano da PI-116, no município de Luiz Correia, tem sido alvo de reclamações da população devido aos vários pontos de lixo acumulado. A principal queixa dos moradores é quanto à falta de lixeiras adequadas para armazenar as sacolas que, expostas na beira da pista, acabam sendo rasgadas pelos animais e agravando a situação. Após receber as reclamações, a reportagem da TV Costa Norte percorreu a via até a rotatória de acesso à comunidade coqueiro da praia. Ao longo de todo o caminho, é possível visualizar locais em que se acumulam sacolas com lixo doméstico, restos de materiais de construção, palhas e cocos. Para Luiz Lima, que tem uma casa às margens da pista, a disponibilidade de mais containers para depósito do lixo poderia colaborar com a manutenção da limpeza da área. A prefeitura recolhe o lixo todos os dias, de sábado, domingo, feriado, de 7 da manhã até as 13 horas. Isso é uma coisa louvável da prefeitura de Luiz Correia. Agora seria conveniente, por exemplo, se tivesse alguns pontos de coleta desse lixo, ficaria bem mais fácil. Porque como não tem, o que acontece? Os moradores acabam colocando esses lixos na frente das residências. Os animais que ficam soltos pela cidade vão lá, rasgam esse lixo, o vento leva e começa a espalhar pela cidade. Então seria muito bom se tivesse um camburão de lixo para que a gente pudesse colocar esse material nesses depósitos. Nossa reportagem procurou a prefeitura de Luiz Correia para saber da distribuição de lixeiras na região. Por telefone, o secretário de Finanças do município, Pedro Júnior Fontenelle, informou que a prefeitura tem realizado um levantamento dos pontos críticos de acúmulo de lixo e dos containers disponíveis na região apontada. Na oportunidade, o secretário também reforçou que a coleta tem ocorrido regularmente no município e que a colaboração da população, respeitando os dias e horários do serviço, é fundamental no processo de manutenção de limpeza das vias públicas. Daniel, é importante a gente trazer esse assunto aqui porque aí tem duas questões. É a ausência dos coletores de lixo do local adequado. Quando a gente fala coletor adequado para o depósito de lixo, a gente não fala daquela prática muito comum que a gente vê aqui no litoral, às vezes usa freezers antigos, geladeiras antigas, ou aquelas lixeiras que são improvisadas pela própria população e que não tem um fechamento adequado. A gente fala desses containers, que são esses azuis aí que você vê na sua tela. Muito pouco, num trecho grande que vai aí da região ali mais central de Luiz Correia até a rotatória do coqueiro da praia. E esse tipo de coletor aí, que a gente enfatiza, que é o ideal para essa situação, porque, como a população destacou, existe sim a coleta do lixo com regularidade, como o nosso entrevistado diz, como a prefeitura também fez questão de pontuar. No entanto, não tem os pontos exatos de depósito do lixo. E aí, não tendo esses containers, a população o que é que faz? Joga o lixo ali em qualquer local, sem proteção, os animais vêm, rasgam a sacola e aí piora ainda mais a situação. Porque o lixo se espalha devido ao vento e vamos combinar, fica muito feio. Muito feio para a população, porque não deixa de ser uma questão também de conscientização, da obediência dos dias e horários e dos locais adequados de onde se jogar o lixo. Muito feio também para a gestão pública, que não dá uma resposta efetiva quanto à solução desse problema. Porque não adianta dizer que a lixeira do modelo tal, do modelo X, é caro e que é difícil para a gestão implantar todos ali ao longo desse trecho. O que a gente tem que ver é uma solução, o lixo está ali. E aí, não está sendo recolhido? Não tem onde a população jogar? Como que vai resolver? Que respostas a gente pode receber da gestão pública de Luiz Corrêa em relação a isso? Esse é o questionamento. A gente aproveita aqui também, Daniel, para deixar o espaço aberto, para que essa resposta venha sim, porque eu acho que é o aguardado aí pela população. Todo mundo se incomoda, Viviana. Quem passa por essas ruas, isso aqui é só uma rua da Piauí. Imagine outros locais. E como você vê, há um acúmulo de lixo no decorrer da área estadual. E isso é feio para a população, porque já tem essa cultura de descartar. Aí vem o turista, vê que a cidade tem pontos de sujeira ali, bem expressivos. Então aproveita para despejar esse lixo. Há uma falta de educação, uma falta de respeito para com a cidade que acolhe esse turista, cujo turista desrespeita. E o cidadão também se permite fazer isso. Tem esse tipo de postura. É uma situação... Eu sei que a própria prefeitura, no caso dos gestores, a gestora que está à frente, e os demais, também se incomodam quando há essa queixa da população. A TV Costa Norte evidencia essa informação. A gente está aqui mostrando, anunciando aquilo que a população traz. Não é uma coisa de caso pensado, mas a própria Viviana abordou esse senhor que estava na rua, estava sem camisa, e ele foi se vestindo. Eu gostaria de falar da situação, porque é recorrente. E é uma parceria que deve ser trabalhada, como também junto à população que precisa ter esse respeito para com a sua cidade. A cidade que lhe acolhe. É um sentimento de responsabilidade, de cobrança, de culpa, vou usar aqui esse termo, para todo mundo. Todos os envolvidos precisam ter esse olhar, mas tem a coletor de lixo. E por que continua desse jeito? Alguém está negligenciando os serviços que são disponibilizados. Ah, mas está ali o coletor de lixo, encontramos quatro, quatorze. Observe que ao redor do coletor de lixo, o lixo está do lado. A pessoa não pode levantar a tampa e colocar dentro. Então a cidade fica feia, depõe em desfavor da própria população, da própria gestão mesmo, por conta do quê? A falta de educação. Exatamente. São dois lados aí, como a gente enfatiza aqui. Se por um lado existe a pouca disponibilidade dos containers adequados para o depósito desse lixo, tem também aí a parcela de culpa, sim, da população, como o Daniel reforçou. Os containers, alguns dos que a gente localizou ali, com o lixo do lado. O container desocupado e o lixo ali do lado. Então tem que ter essa parceria realmente aí, esse cuidado, essa atenção. Afinal de contas, essa via aí urbana de Luiz Corrêa, da PI-116, é a de principal acesso das praias mais belas que a gente tem aqui no litoral. Tem que sim ter um cuidado, uma atenção especial, tanto da gestão pública, mas também da população, que também faz parte aí do todo e representa, sim, o município onde reside, que deve cuidar e que deve zelar.